Então vamos fazer o PVP melee agora, tá certo? É a primeira vez que eu vou jogar, então se cometer alguma nubice faz parte, porque aqui não mostra a descrição do que o boss é capaz. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Neng Sanxia Awakening, lembrando que se você quiser as dicas para maximizar as suas recompensas, deixarei sugerido o link do vídeo na descrição. E pelo que eu entendi das regras, nós enfrentaremos um boss PVE, tipo boss mesmo, padrão, e vamos colocar aqui as recompensas, como eu sempre indico nas dicas, vezes 5. Fechou? Lembrando que você pode perder até duas vezes antes de usar os Doritos aqui, que eu já comprei os Doritos 2, né? Pelo menos, se eu não gastar nesse PVP melee, eu gasto no mês que vem e por aí vai. Então deixa eu montar um time aqui, um time padrão, bem iniciante, vou ter que quebrar meu time aqui, sério. Primeiro, um time de Ikki Divino, para a gente dar uma conhecida aqui, depois eu trago um time de Shura, porque não vai dar tempo para eu ficar trocando o time aqui. E depois eu trago um outro time aí que eu tenho que pensar. Então vamos lá aqui para maximizar o dano, vamos dar o ataque dele, deixa eu ver se dá para conhecer aqui as skills do boss. Não deu. Vamos tentar marcar o boss. Não marcou o boss, tentar de novo. Não marcou o boss. Eu acredito que deve dar no automático. Pelo menos da outra vez dava para dar no automático. Ele tem um golpe especial de neutralizar, né? Isso aí é bem chato, então a gente já vai usar o Ikki Divino aqui. A contagem deu diferente, porque a gente começa com dor de energia aqui, que nem no PVP, né? O Ikki Divino não quer marcar, então enfim. Aqui eu acho que já rola um alto básico e vamos ver o tanto de dano também que vai ser necessário para eliminar o boss, né? Aqui somente para um reconhecimento de skills do chefe. Beleza, agora eu acho que já vai ficar de boas. Marcamos aqui o Isaac. No caso desse time aqui, você só pode alterar o Milo. Como a gente percebeu que o boss vai neutralizar uma das suas unidades aliadas, então vai ser muito interessante que você tenha alguém como um segundo atacante também. Lembrando que corre o risco do Ikki Divino ser preso pela dimensão também do boss, então depois que ele se transforma na Fênix, ele não é pego mais, né? Podendo dizer assim, pelo boss. Que ele fica imune a controle. Então nada de mais, parece que é um PVP melee bem... Tipo, vamos ver aquelas habilidades dele. Para ganhar pontos mesmo, quando o chefe está com menos 50% de vida, ele assume a forma furiosa, aprimorando suas habilidades. Isso aí a gente vai ter que dar uma conferida. Influir 100% de dano a todos os inimigos, após matar o inimigo com uma rodada de ação. Causa 100% de dano contra o inimigo e vincula o alvo por duas rodadas. É beleza, aqui diz que ele vai assumir uma outra forma quando ele perder metade dos seus pontos de vida. Vamos ver o que vai acontecer, né? Deixa eu ver ali, parece que ele perdeu mais de 50% de pontos de vida, mas como eu estava lendo as skills dele, não aconteceu nada. Aliás, ele mudou agora, como vocês podem ver. Ele aumentou o custo de energia da galera, então se você estiver com algum dor, com alguma coisa assim, pode ser complicado. E ele morreu com 1 milhão de dano. Isso no meu level, né? Já que ele também vai balancear o level de cada jogador. Então tem isso aí para avaliar também. Agora vamos sem um time de Ikki Divino. Já que ele neutraliza um atacante, é bom ter dois ou três atacantes no time. O nosso aliado ali, né? O Hilo Lerota, ele derrotou o chefe e eu não, né? Eu causei 82%. Mas eu ganhei um wins, que é o que é importante, né? É ganhar o wins, independente de matar o chefe e eu não. O importante é você sobreviver também. Já que aqui está contando que eu tive uma vitória. Então isso é muito importante. Aqui as minhas recompensas, beleza? Vamos para a segunda luta com o outro time. Então o nosso segundo time vai esse. Um time praticamente free to play. Ninguém usa e usa o Rihra, mas é só para não colocar o Milo novamente, tá certo? No lugar da Marim, vamos testar o meu... Qual o nome dele? Até esqueci o nome dele. Ah, o Verme aí. Esqueci o nome do Verme. Eu já vou começar a usar ele também. Então, de boaça, isso aí é um complicador também. Beleza, agora vamos focar agora no Seiya. É o dano, o Boss não causa, né? Pelo menos. Vamos focar no Shura agora. Ela vai se transformar agora, imagina o Will. Já perdeu os seus pontos de vida. Agora tem que ser no Seiya. É, super de boaça. Vocês estão vendo esse time aqui. Lógico que dá para substituir aí o Verme pela Marim e tal, mas está bem tranquilo. É, isso aqui eu consegui eliminar o Boss. Faz sim, faz sim. Eu não consegui dar o 100%, né? Mas, enfim, as recompensas vêm e vamos para o último time, tá certo? Mas, de qualquer forma, espero que vocês estejam curtindo o vídeo. Não esqueçam de deixar a moral para o canal, deixando seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar também. Para ajudar aí, tanto na divulgação desse vídeo, quanto também para aumentar aí o XP do canal, beleza? Agora eu vou tentar um time até sem a Juni. Vamos ver se vai vingar também. Lembrando que o Morro da Manx está 5 estrelas também. Vamos já fortalecer aqui o Daedalus. O Boss deve ficar sempre neutralizando o Dor. Já tinha essa expectativa. Com o Daedalus aqui também é ótimo, né? Já que o Daedalus vai diminuir o dano do Boss. Olha o dano do Boss, tá? Tipo assim, bem ridículo. Assim, está muito fácil, mas para a gente ganhar as recompensas mesmo, conseguir muitos diamantes para conseguirmos pegar várias gemas avançadas ou gastar em alguma outra coisa aqui que você queira focar na sua conta, tá certo? Porque, cara, isso aí ajudou demais. Principalmente agora que a gente está especulando que vai vir um Hypnus. Reforço, igual no vídeo anterior, né? Que eu já falei hoje sobre o banner da Atena. Se você não viu, quiser dar uma colada lá, fica à vontade. O que que acontece? O Hypnus deve vir aí e depois deve vir o cano de gêmeos já lá para a segunda semana de julho ou no meio do mês de julho. É muita carta boa que teremos. Então, se você souber aí ou economizar, podemos dizer assim, os seus bilhetes anteriores e dá para você usar bastante bilhetes, mas nesse evento vai ficar fodaço. Aqui eu perdi. É porque nenhum dos dois derrotaram o chefe, né? Então ganhou aí quem causou mais dano. Ah, então saquei. Então vamos para mais uma rodada aqui só para fechar aqui o meu raciocínio. Aqui dá para ganhar, se eu não me engano, 2 mil diamantes, tá? Se você fechar 6 vitórias, eu pelo menos vou conseguir 6 mil diamantes só aqui. Ou seja, mais 66 gemas avançadas para o gato da fortuna. Vai ser bem da hora. Aqui o Doku não deu para jogar, então vou usar o time do Ikidivino, né? Para ganhar o time melhor. Vou usar meu time de chefe de legião. Vamos ver se vai conseguir marcar aqui. Acho que ele marcou ali. Está brilhando ali, não sei, mas acho que marcou. Vamos ver se agora vai ser pelo menos a primeira vez que eu vou conseguir derrotar esse chefe primeiro, né? E lembrando que eu acho que eles devem ter dado 4 bilhetes para nós essa semana. Olha o que ele fez com o Ikidivino. Isso aí é punk, hein? Ah, então está bom. Beleza. Aqui vai dar tudo certo. Acho que eu vou eliminar ele, talvez, na rodada... Ah, está ali a quantidade de rodadas pendente, né? Eu tinha até esquecido de olhar isso. Vamos ver se nessa rodada aqui eu já consigo eliminar ele. Então, pegando o raciocínio anterior, falando sobre os banners, né? Que deve vir o Ikidivino aí. Vai ser bastante útil para quem está querendo aí bastante... Está precisando, né? De bastante gemas avançadas para conseguir juntar gemas tanto para o cano, né? De gêmeos que... Ah, agora eliminei o boss. Agora deu certinho. 1.250.000 é os pontos de vida dele. Eu não consigo nem completar o raciocínio aqui, que toda hora vem uma novidade aqui para comentar. Está esperando calcular o dano do nosso amigo, mas eu não quero saber o tanto de dano que ele vai causar. Ele também derrotou o chefe. Você vindo aqui em carnaval, no combate dimensional, já vai dar para você resgatar aqui essas duas missões. E essas missões serão resetadas amanhã. Então, você poderá completar todas elas novamente amanhã. Então, eu vou fazer o restante das lutas amanhã, tá certo? Então, fica ligado aí para você maximizar as quantidades de recompensas que o jogo está te oferecendo. Afinal de contas, 200k de XP é quantos de vigor aí na sua conta. Na minha conta são 200k de XP, são 18k de vigor aproximadamente, né? Que eu ganho por participar. Então, eu vou jogar amanhã a minha segunda vez. E no outro fim de semana, eu vou jogar também sábado e domingo. Eles informaram que ia enviar dois bilhetes a mais para a gente. Então, eu não sei para onde foi parar o outro bilhete, para falar a verdade. Talvez possa vir no outro fim de semana, não sei. Aí, ó. Recebi mais quatro bilhetes. Ótimo. Aí, estarei com oito bilhetes. Como vocês viram, eu perdi por bobeira, né? Então, tá muito fácil aqui. Então, é isso, Cabrales Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Se você nunca participou do PVP, me li. E não esqueça de ver o vídeo sugerido aí de como maximizar suas recompensas, mais dicas e, claro. Se você fez algum time diferente, compartilha aí nos comentários. Eu gostaria de abrir uma enquete, tá certo? Assim que esse vídeo for postado, a enquete estará aberta lá na aba Comunidade do canal. Onde você poderá escolher qual vídeo que você gostaria de ver amanhã. Um vídeo falando sobre o Yoga Gold, né? O Yoga Dourado. Onde eu apresento várias jogadas, várias opções de jogadas que é possível fazer com ele. Então, se você tem o Yoga Gold e não sabe o que fazer com ele. Ou você já tem ele. Gostaria de descobrir mais combos sobre ele. É só votar no vídeo do Yoga Gold. Caso você queira ver um vídeo de PVP, eu jogando nos Duelas Galácticas com formação de gelo. Com o Shiryu Divino, incluso nessa formação de gelo. Um vídeo de PVP meu aqui no canal. É só você votar no vídeo de PVP do Shiryu Divino. E caso você queira ver mais um vídeo de entretenimento. Onde eu compartilho o que eu fazia quando eu era noob e deixei de fazer. Ou mudei meu hábito, melhor dizendo. Ao envelhecer jogando Sanxia Awakening. É só votar nesse vídeo onde eu coloco esse tema, né? Do que eu fazia antes e deixei de fazer. Nem sempre tudo que a gente deixa de fazer é bom, né? Tem coisas que a gente fazia antes que era bem melhor. Mas eu compartilho isso tudo no vídeo de entretenimento. Abordando esse assunto aí com vocês. Não esqueçam de participar lá da aba comunidade. Caso o YouTube não lhe notificou. Então é isso, cabelos amazonas. Bom farm pra todos. Não esqueçam que o bilhete, tá certo? Ele estará disponível pra ser comprado mais dois na segunda-feira. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.